Olá pessoal, semana importante e decisiva para o Grêmio, Copa do Brasil no meio da semana com um Cruzeiro que vem se reformulando de forma eficiente, Grenal no final de semana contra um Inter cambaleante também, vai ser um Grenal muito pegado e o Tricolor que busca ser o melhor futebol e também quando o PP está em campo, o Grêmio tem uma outra dinâmica, vamos comentar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero te dizer que ele é um oferecimento da Lupe, a ferramenta inteligente que faz a sua empresa ganhar mais dinheiro fazendo o que você já faz. Você que tem uma rádio com interação com os ouvintes ou canais de comunicação via redes sociais, pode capturar leads e enviar conteúdos via WhatsApp de forma prática e automática. Parece mágica, pessoal, mas não é. Escaneie o QR Code desse vídeo ou clique ali no link da Bill e veja o Alup em ação no canal História Grêmio, recebendo curiosidades e também conteúdos exclusivos no seu WhatsApp. pessoal, o Grêmio, essa semana tem uma semana cheia de trabalho curto, porque quarta já tem jogo, pega o Cruzeiro em casa pela Copa do Brasil, o Cruzeiro que vem bem no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro que vem num processo de reformulação há alguns anos já, principalmente com a compra pelo Ronaldo, está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, com 12 pontos, atrás apenas de Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Vem muito bem e nos últimos cinco jogos o Cruzeiro venceu quatro partidas. É bom a gente se atentar a isso, porque o Cruzeiro vem tendo um bom rendimento. Ele venceu o América por quatro a zero no final de semana, o América que vinha fazendo com que o Cruzeiro fosse freguês dele nos últimos tempos, o América tomou quatro do Cruzeiro, o América jogando em casa. O Cruzeiro ainda venceu o Santos, o Red Bull Bragantino e o próprio Grêmio, e o próprio Grêmio na segunda rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu nesses últimos cinco jogos apenas por Fluminense em casa, por dois a zero, mas vem tendo sim um bom rendimento. Depois temos Grenal, com o Grêmio e o Inter numa situação na tabela de razoável para baixo, abaixo do décimo lugar, o Grêmio está em décimo primeiro, o Inter em décimo segundo, e o Grêmio precisa vencer, o Grenal sim, precisa vencer porque joga em casa, precisa vencer porque ambiciona algo mais no campeonato, e precisa vencer no meu modo de ver, na minha opinião, porque tem um time melhor que o do Internacional. O Inter que vence em crise, perdeu as últimas três, e os dois vão lutar muito no final de semana, vai ser um Grenal bastante pegado, um Grenal que tem muitas expulsões ultimamente na arena, nós vamos comentar sobre isso no próximo vídeo. E ontem, o Grêmio jogou um pouco melhor, teve um funcionamento um pouco melhor no meu modo de ver. Bitello, que dá uma boa dinâmica de jogo para o Grêmio no meio campo, é um jogador que nessa temporada 2023 vem se destacando, fez recentemente contra o Palmeiras um golaço de fora da área, Bitello vem jogando descontado, o próprio Renato falou, ontem Renato disse que o jogador não está treinando, que alguns dirigentes pediram que ele ficasse de fora, mas ele, Renato, está bancando o jogador, colocando ele em campo. Espero que não tenha lesão grave, que o jogador se recupere bem, que possa estar 100% tanto para o jogo contra o Cruzeiro, quanto para o Grenal, porque é um jogador extremamente importante para o Grêmio. E vocês já viram aí nos últimos Grenais, quando o Bitello entra em campo, ele joga melhor até. É um jogador que não sente o Grenal. E Pepe? Pepe, para mim, é uma grande revelação esse ano, é um jogador que traz uma dinâmica muito boa ao time do Grêmio, dá uma dinâmica muito boa ao meio campo. Ontem, talvez tenha sido o melhor jogador do Grêmio na partida, jogou praticamente todo jogo, se não me engano, foram 78 minutos que ele esteve dentro de campo. É um jogador que dificilmente erra passe, é um jogador que desarma bem, é um jogador que intercepta jogadas, praticamente não perde nenhum confronto um para um. É um jogador que está dando, sim, uma resposta muito boa ao time do Grêmio. Uma bela contratação até agora. O meio do campo do Grêmio, eu volto a repetir aqui, parece que eu sou cansativo neste item. O meio campo consistente melhora muito o time do Grêmio e dá uma outra dinâmica de jogo. Carbajo me parece ainda um pouco descontado, espero que logo volte a ser aquele Carbajo. Carbajo e Cristaldo, que nesse momento não está rendendo, mas é um jogador de ótimo rendimento. É um jogador que eu acredito ainda que possa dar muito mais para o Grêmio do que vem apresentando nesse momento. Tem uma boa expectativa para o jogo no meio da semana contra o Cruzeiro, com um time bem montado, repito aqui, mas acho que o Grêmio, sim, pode vencer e afastar essa crise, esse início de crise, até para acabar com especulações e ter um ambiente mais tranquilo, para que a gente possa, o Renato, ali na quinta, sexta, sábado, trabalhar e organizar o grupo, porque a gente entra com toda a dinâmica, com toda a vontade, no Grenal de domingo, vencendo o Grenal, e aí sim, o Grêmio é o melhor na tabela, vencendo o clássico, colocando a casa em ordem, destruindo a casa deles, porque seria a quarta derrota do Inter na sequência, e aí acredito que as coisas possam se encaminhar com mais tranquilidade, Renato e a direção do Grêmio tendo tempo para trabalhar, e assim, o Grêmio se reforçando e colocando todos os seus jogadores à disposição do treinador gremista. Um grande abraço e até o próximo vídeo.